Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kids Play para mais um vídeo de Terraria. Mas aqui eu vou fazer meio que um reaction, não é reaction porque não é a primeira vez que eu vejo, mas a gente vai ver juntos aqui o trailer que acabou de sair na PC Gaming Show, que inclusive travou durante a conferência para todo mundo, não foi um problema isolado de um player específico, foi bem estranho isso, a gente conversa mais para frente, mas a verdade é que a gente tem novidades do Terraria, não foi dito ainda se vai ser um update 1.4 ou se ainda vai ser a 1.3.6, que já é prometida há muito tempo. O que foi dito, o que dá a entender na verdade, é que será a última atualização do Terraria, será o final da jornada, o final da aventura e tem coisas legais, tem várias novidades aí, eu não vou comentar sobre os spoilers que a gente já vem conversando, a gente vai vendo há muito tempo, alguns vão aparecer aqui, outros não, mas spoilers sobre essa versão 1.3.6, que talvez acabe sendo 1.4 no final das contas, já que vai acabar a jornada, né? Só que eu não vou ficar recapitulando as coisas que já aconteceram, que já mostraram antes, beleza? Só as que aparecerem no trailer aqui eu dou uma comentada. A gente vai fazer uma análise, né? Deixa eu botar meu fone de ouvido aqui. Eu vou tentar fazer uma análise pontual das coisas que vão aparecendo, beleza? E eu vou pausando e vou comentando, vamos tentar fazer uma análise meio detalhada com o que a gente tem na tela. Então vamos dar play aqui e vamos lá, vamos lá. Ah, só contextualizando rapidinho, eu sei, vocês estão no hype, né? Quem não viu ainda, no caso, mas a gente vai ver juntos agora. Mas eu comentei ao vivo isso daqui que apareceu, lá pessoal da Vilaria de Press Kit to Play, né? Eu tô acompanhando a E3 com a galera lá, hoje ainda eu vou acompanhar a conferência da Square e amanhã da Nintendo, né? E isso eu vou conversando com a galera lá. Então tá bem interessante, eu entro num servidor lá de voz específico do Vilaria de Press Kit to Play, nosso server no Discord, e a gente fica conversando sobre as coisas que vão acontecendo, né? Os trailers que vão aparecendo. Então fica o convite aí pra você não perder o meu hype real no momento. Se bem que eu não tive aquele hype histérico, né? Na hora que eu vi a primeira vez o trailer, metade dele. Mas foi interessante, né? A emoção ali de comentar no momento. Mas bora lá. Terraria. Aí, nosso terraria bonito. E final da jornada. A jornada chega ao final com música nova tocando. E tem algum bug rolando aqui, inclusive. Deixa eu dar um F5. Ó, um detalhe. Pássaros passando aqui no fundo, no plano de fundo, isso é novidade. E uma nuvem no formato de coelho, isso é novidade também. Ok. Vamos lá, tem que ficar atento aqui. É, o áudio tá bugado mesmo, tá? A gente vai mesmo com esse áudio bugado, galera. Não sei o que tá acontecendo. E esse trailer só saiu na PC Game Show mesmo. Não saiu em outro lugar por enquanto, né? No canal da PC Game Show. Se eu encontrasse em outro lugar, mostrava. Bom, a gente pode ver que a gente tem uma borda pro mapa. Isso daqui é novidade, né? Mas já foi, já tinha sido dito antes. Aqui em cima a gente tem os itens. Não parece que nada de novo. Até agora é normal, né? Fazendo uma casinha na floresta. Baixei o trailer pra ver num player aqui. Porque, meu Deus, tava travando muito. O YouTube tá muito bugado também. Toda vez que eu dou uma pausa e volto no YouTube, às vezes volta com o som bem mais lento. Assim, meio bizarro. Vocês devem ter visto esse bug por aí já também. Então vamos lá. Terraria, o final da jornada. Fazendo uma casinha simples. Bioma de cogumelo. Nada de novo, aparentemente. Uma coisa que a gente pode ver de novidade, na verdade. É mostrando aqui 81%. Não sei se isso daqui é o uso do processador. E a gente tem aqui o FPS. E alguma coisa entre parênteses aqui extra. Não sei exatamente o que que é. Mas a gente tem agora o marcador de FPS no jogo. Interessante, né? Agora, peça atenção. A gente vai ver um passeio de carrinho de mina. Passando por vários lugares brilhantes. Mas não é um novo bioma, tá? Aparentemente é só um novo tipo de mato, né? Um tipo de bioma regional ali. Um lugarzinho diferente. Assim como a gente já tem aquele mato de pedra que é laranja. Que brilha no escuro. Eu acho que a gente vai ter outros agora, né? Basicamente isso. Mas repare que ele tá levando um item novo na mão aqui. Então vamos lá. O personagem passa de um lado, passa por outro. Não sei que visual que ele tá usando aqui tá diferente. Então passando pelo verde, ó. E agora passando pelo rosa. Então a gente tem matos temáticos, né? De cores diferentes. Aqui, o personagem tá levando um item diferente também. Não sei o que é isso não. Vamos, continua. Opções de criação de personagem. Modificado aí. Mais bonito, mais organizado. Com algumas coisas que eu não saquei. Essa parte aqui eu não saquei muito bem o que que é isso daqui. Eu acho que é pra escolher modelos, né? É pra escolher a roupa, tá? Entendi. Deve ser pra escolher o tipo de roupa e o sexo também. É só uma interface melhorada, então, pra criação de personagem. Interface melhorada pra criação de mundo, né? Então você coloca o nome do mundo. A Seed, né? Oficialmente. Agora você pode colocar a Seed no mapa. Aí o tamanho. Se é normal, se é expert. Você pode deixar tudo aleatório, né? Não, tudo aleatório não. Você pode deixar aleatório ou corrupção ou cryson. Beleza. Legal até aí. Aqui estamos na praia com um pássaro estranho. Parece que é um pássaro, né? Sei lá. Tem alguma coisa ali andando. Parece um ganso meio cinza. E o personagem tá segurando uma lança que eu não sei se eu já conheço ela. Ah, detalhe. Olha ali na praia. Tem um helicóptero, fura-olho, libella, enfim. E tem aqui também esses juncos, né? Junco é novidade. Tem uma rocha aqui em cima. Não sei se é normal, né? Mas nesse momento tudo é novidade. Tem florzinhas diferentes na praia, né? Tá legal. Tem um visual diferente na praia agora. Na caverna aqui agora ele tá usando aquele item azul. Na verdade é outro item azul. O item explosivo. Que é meio engraçado ali. Dá uma girada e depois explode. E aqui tem um globo estranho que eu não sei o que que é. Aparentemente coisa nova aí também. Interface diferente na borda do mapa também. Que a gente pode acompanhar. Mas vamos lá, vamos dar espaço. Explode. Então esses negócios azul explodem e fazem tipo um caminho reto. Eu acho que essa bomba eles já tinham apresentado, pra falar a verdade, viu? Então, ó. Ela vai vir aqui e vai explodir de acordo com a direção que você tá apontando. Vai ajudar na escavação. Principalmente no começo do jogo, que é bem chatinga, né? A parte inicial do game. Pra escavar, procurar itens, etc. Aqui ele acabou de pegar um quadro. Andrew Sphinx. Tem um baú novo do deserto, tá vendo? Aqui tem uma pirâmide. Uma bota do deserto aqui também. Não sei o que que é. Então, quadro novo. Uma série de coisas diferentes aqui a gente pode ver nesse frame, né? Nesse momento. E mais dessas bolas. Não sei se isso daqui é um barril deitado, se é um buraco no plano de fundo, né? Não sei. Continua. Pausei. Ele tá usando aqui uma lança, né? Que dá um choquezinho na ponta. Isso daqui é um sistema novo que vai ter no jogo que parece ser bem interessante. Primeiro que tem um vulcão lá no fundo, né? Mas acredito que esse vulcão aqui, ele foi construído. Ele não é gerado aleatoriamente, tá? Ele foi construído. Não sei como que fizeram esse efeito de lava no plano de fundo. Talvez tenha sido com os actuators, né? Mas aí construir por cima dos actuators, não faz sentido. Bom, sei lá o que eles fizeram aqui, tá? Mas tem um vulcão. Mas o importante é a gente ver o que a personagem tá fazendo aqui, ó. A gente tá na base 5, vamos dizer assim, e ela tá batendo numa bolinha. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um sistema diferente no jogo. Tem um apito aqui em cima, não sei se é do Raiders Bills, que é diferente. Bells, né? Raiders Bells. Tem uma bola azul, tem o taco de golfe. É um sistema de golfe. Tem vários tacos diferentes, né? Então vocês vão ver aqui, ó. Mirou, deu o disparo de golfe, passou pelo belt e chegou no buraco. Que seria essa bandeirinha. Então a gente vai ter um minigame, né? Dentro do jogo, a gente vai poder fazer um circuito de golfe no jogo. Isso parece interessante, né? É uma brincadeira a mais. Mas é legal, principalmente pra servidor, quando você tá com os amigos e tal. Isso aqui eu achei da hora. A gente vai ter agora um bestiário no jogo. Olha que beleza. O bestiário, pra quem não sabe, é tipo um codex, né? Um banco de dados sobre criaturas. É muito normal em jogos de RPG existirem bestiários. E aqui eles apresentam um bestiário que vai ter textos falando sobre as criaturas. Então, através do bestiário pode ser que a gente encontre informações de lore do jogo, né? Inclusive foi lançado um lore oficial pro Terraria. Eu não me interessei muito porque o Terraria nunca foi um jogo de foco em história, né? Mas eu acho interessante quando o lore pode ser contado através do bestiário. Então eu achei isso bem interessante que tem agora dentro do jogo. Embora aqui não tá falando nada de história, né? Falando do esqueleto aqui tá mais que uma piadinha aqui, né? Mas mostra a quanta de vida, o ataque, porcentagem de knockback, possivelmente, e a defesa. Legal. Dá pra filtrar. Dá pra organizar por ID. Tem várias páginas. Eu acho que é isso de informação que a gente tem no momento. Aqui o filtro, ó. Olha o tanto de filtro que tem. Caramba, cara. Dá pra filtrar talvez por regiões. Por estilo. Por... Nossa, tem muitos filtros, né? Muitos filtros. Vamos pressionar espaço aqui. Tá, ele filtrou agora, ó. Por blow de moon. Tá, ele tá filtrando por blow de moon. Olha só, isso daqui vai responder uma pergunta que eu me fiz a primeira vez que eu vi o trailer. Mas agora, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Vocês já vão ver já já o que eu tô falando. Então ele filtrou aqui só pelas criaturas do blow de moon. Eu vou dar um espaço aqui. Dar espaço de novo. E vocês vão ver que tem coisa errada aqui. O que que tem nessa blow de moon aí, rapaz? Tem coisa nova, né? Tem coisa nova na blow de moon. Né? O que que a gente tem de novo? A gente tem esse bicho 130. É uma versão daquele balão de sangue, só que com os tentáculos. A gente tem esse 131, que é uma espécie de serpente. Esse 128, eu acho que ele acontece já, né? Não lembro desse bicho exatamente. Mas eu acho que ele já acontece no hard mode. Não sei. E tem esse aqui, ó. Esse 138. E o 136, na verdade. Um corvo com um olho na ponta. Nossa, véi. Tem criaturas novas, hein? A blow de moon vai ganhar, então, respeito. Respect plus. Aonde? No hard mode, provavelmente. Porque a gente tem isso aqui, galera, ó. O que que é isso? O que que é isso? Vou deixar passar direto, a gente volta. Um boss novo, galera. Então, aquela criatura 138 é um boss novo, galera. Olha que bonitão. A gente vai ter aí um marisco maligno da blow de moon. Eu pensei que era do Kryzon, porque eu vi água vermelha, né? No trailer, rapidamente. Eu pensei, putz, ah, legal, né? No Kryzon e tal, vai ter... Mas não. Ele é da blow de moon do hard mode. Porque o personagem tá ali com os corações vermelhos, né? 430 de vida. Ele tá segurando um repetidor e armas de minérios do hard mode. Então, provavelmente, se trata de um inimigo do hard mode. Só que não tem só isso de diferente no inventário aqui, né? A gente tem... Isso aqui eu não consigo identificar o que que é. Tem um negócio que parece um balde de lava. Talvez seja exatamente isso. Tem uma caixa de pesca azul, cara. Parece a de ferro, só que azulada. E tem outro negócio que parece um peixe, né? Isso aqui deve ser um dos peixes normais. O personagem tá pescando aqui, no caso. E tem um boss aí com um movimento muito rápido. Deixa eu ver se consigo dar um frame, ó. Blood Nautilus. É o nome da criatura. É um Nautilus, então. Ensegüentado. Provavelmente boss exclusivo aí da blow de moon do oceano. Tem que pescar ele lá. Não parece ser um boss difícil, tá? Não parece ser uma criatura muito desafiadora. Você vê que ele perde vida e tem um movimento meio tranquilo. Provavelmente, ele é um boss pra ser enfrentado antes dos bosses mecânicos, tá? Então, essa é a nossa teoria que a gente já conversou lá no Velarejo de Presque to Play. A gente acabou chegando aí nessa teoria. Que ele é um hard mode, mas início de hard mode, blow de moon. É isso que a gente tá sentindo que vai ser esse boss novo. Se é que ele vai ser boss mesmo, às vezes ele é só um mini boss, né? Às vezes ele acaba sendo considerado um mini boss. Master Mode. Aqui vem novidade também. Eu tinha puxado uma teoria com o pessoal ontem, lá no Velarejo de Presque to Play. Acho que foi ontem. Falando que seria legal se o Terraria reaproveitasse todos os bosses, né? Só que uma dificuldade extra. Que eu achei que assim seria a melhor forma de eles trazerem dificuldade sem tirar o Moon Lord do protagonismo de ser o último boss. Porque eu acho que eles não têm interesse de tirar esse papel do Moon Lord, né? O Moon Lord é o último boss que acabou ali, né? Então, eu acho que eles não queriam fazer um boss mais forte além. E fazer boss mais fraco é meio chato. Então, eles poderiam refazer todos os bosses de novo e fazer a gente repetir um ciclo de enfrentar os bosses. E eu acho que o Master Mode que eles apresentaram aqui meio que segue essa linha. Vamos ver. Então, ó. A gente tem aqui enfrentando o Comedor de Mundos. Enfrentando aqui o Parede de Carne. Só que já com o Set muito mais forte, ó. E também o Moon Lord muito forte. Vamos voltar agora, então. Tentar dar pausa e ver com mais atenção esses momentos. Vamos lá. Enfrentando aqui o Hidden of Worlds. Hidden of Worlds é um boss pré-hard mode. Eles estão no pré-hard mode aqui, né? Pelo coração. Tem uma barra de vida o boss. Olha só que legal. Então, talvez aquele merchilhão lá da Blood Moon seja um mini-boss apenas mesmo. Tem barra de vida. Legal. É bonitona a barra de vida. Bem bonita. Aqui, o cara tá usando uma penca de buff. E tem armas que eu não sei dizer quais são exatamente. Eu acho que é a arma do Hell mesmo, né? Só que essa segunda aqui, número 2, eu não sei o que é, não. Ele tá no final do pré-hard mode, aparentemente. Ele tá com a picareta da corrupção ainda. Tá segurando o cheeseburger aqui, ó. Mas isso aqui tem relação com o master mode. Tentando uma construção. Provavelmente não. É uma construção que gera automaticamente. Eles que fizeram. O boss tá mais difícil, aparentemente, né? Mais rápido. Mais rápido, talvez, né? Deixa eu ver de novo. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Beleza. Esse plano de fundo é novo, né? Aqui das grades. Essas grades aqui eu acho que é novidade. Eu não lembro delas. Não lembro, né? Mas pode ser que seja algum truque usando algum plano de fundo que já exista. Agora a gente tem aqui. Ele enfrentando parede de carne. Com outras armas que eu não conheço. Não consigo identificar elas assim. É que o Terraria tem muito jogo, tá? Não tem muito jogo. O Terraria tem muito jogo também. Mas tem muito item no Terraria. Eu, às vezes, posso acabar esquecendo um ou outro. Então, por isso que eu não falo confiança total. Tipo, não. Isso aqui é 100% novo. Mas, pra mim, é novo. Parece tudo novo. Esses três itens aqui que ele tá segurando. Tem um gato louco voando aqui. O que é esse gato, velho? Um Minion novo. Um Minion novo. Olha lá. Tem um Minion novo, galera. Ó, tem um gato todo torto ali, ó. Andando antes dele morrer. Ó, tá vendo? Tem um gato. Ele vem correndo na plataforma e desce. Legal. Novo Minion. E aqui parece que tá mais difícil também, né? Parece que o pé de carne tá mais difícil. Então, o Master Mode. Eu não sei se ele é um substituto do Expert. Será que é? Pode ser que seja também. E aí, agora, ó. Tem o Senhor Bagulho. Bossão final do Games. Dando aqui um laser capirotístico de 390 de dano. No nosso herói. E ele tá segurando armas diferentes aqui também. Essa primeira, por exemplo. Eu não sei do que se trata. Esse item que ele tem 6 e 24. Eu não sei o que que é. Esse 391 parece que é um tipo de munição. Esse que tá no 9. Também não sei exatamente o que que é. Parece uma pizza, né? Pois é, é uma pizza. Uma fatia de pizza, aparentemente. Esse dos 5. Eu não sei. Parece uma picareta. Não, não é uma picareta. Sei lá. Tem muita coisa que eu não sei, viu? E agora olha que legal. Isso aqui, ó. Outra cena, né? Agora é novidade. O personagem aqui vai colocar um monte de sepultura numa região. E após colocar esse monte de sepultura, o ambiente vai escurecendo. E começam a aparecer mais zumbis. Aparentemente, tá? Parece que vira um cemitério o local. E aí começa a atrair zumbis, mesmo que de dia. Porque parece que tá de dia, né, ó. Foi escurecendo, tá de dia e aparecem zumbis. Mesmo do que de dia. Tá aparecendo também uma fumaça, ó. Tá vendo? Uma névoa. Então, se você colocar muitos túmulos, parece que a gente vai criar um mini bioma. Assim como a gente quer, por exemplo, um mini bioma de cogumelo. A gente pode criar um mini bioma de cemitério. Olha aí, ó. Referências à nossa série de espírito. Eu tô ligado que é relógio que assiste a minha série. Eles viram lá no espírito, lá, o cemitério. E falaram, mano, a gente tem que ter um bioma de cemitério. Eles fizeram um bioma de cemitério, tá vendo? Olha o relógio, meu. Vou apagar nós aí, relógio. Enfim. Tempestade, né? Ventania, folhas voando. Pipas sendo empinados, né? Esses bonecos de papel aí, aéreo. Tem o coelho, tem o dragão. E já, eu acho que já vi outras coisas também. Então a gente vai ter pipas e itens decorativos pra brincar aí. E aproveitar a ventania do jogo. A ventania do jogo tá mais viva. Porque sempre teve um sistema de vento no jogo, né? Que, inclusive, controlava as nuvens. Mas nunca teve muita funcionalidade prática. Agora vai continuar sem funcionalidade prática. Mas vai servir pra alguma diversão, né? Pra alguma coisa extra. Como folhas voarem e empinar pipas. Aqui na esquerda tem uma mesa de piquenique. É o que é interessante. Tem uma estátua aqui em cima. Ah, é uma rosa dos ventos, né? Aquele galo que indica a direção do vento. Legal. E tá aí, né? O final da jornada do Terraria vem em 2019 ainda. É, não sei quando em 2019. A gente tá no meio do caminho. Tomara que seja ali um outubro, né? No máximo. Mas se for o final, tudo bem. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Qualidade quântica? Achei bem interessante esse update. É uma pena que seja a última, né? Então tá acabando o legado do Terraria, assim... Não, o legado fica, né? Tá acabando a parte de novidade do Terraria. O que, na verdade, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico contente. Porque pode ser que eles estejam se preparando pra trabalhar num jogo novo. Como eles já falaram no passado, que eles queriam trabalhar no Terraria 2, né? Que não é o Terraria All The Worlds. É o Terraria 2. Eram coisas separadas. Eu tô curioso sobre o modo Master. E achei a ideia de ter um bestiário muito interessante. Porque a gente vai meio que colecionar figurinhas, né? Matando vários monstros. Um dos objetivos vai ser completar o bestiário do jogo, então, né? Vai ser legal isso. Uma coisa que foi prometida, que não mostrou aqui, mas provavelmente vai vir junto, é o Terraria modo criativo nativo. Mas foi dito que o modo nativo do criativo, né? Pra você construir o que você quiser, fazer o que você quiser. Que nem tem no Minecraft, né? O modo criativo. Você teria que fazer todas as outras coisas antes. Então, aparecer num bestiário pode ser uma dica de que você só vai liberar o modo criativo se você completar o bestiário. Ou se você completar o bestiário e fazer outras atividades. Então, essa é uma teoria que eu tenho na minha cabeça também, que eu acho que pode acontecer aqui. Cara, é interessante. É uma evolução bacana e eu acho que vai valer série nova, viu? Eu acho que vai valer série nova de Terraria aí pra vocês. O Master Mode, se for uma extensão do Expert, ou sei lá o que vai ser, vai ser bem interessante. Eu vou tentar ficar de olho em novidades. Inclusive, eu tô com o Twitter aberto aqui agora, com o termo Terraria escrito, pra ver se alguém fala alguma coisa oficial, além desse trailer, mas até agora não saiu nenhum texto oficial. E é verdade, eu falei do travamento, né? Então, o que acontece é o seguinte, galera. A pessoa já partiu pras teorias da conspiração e eu meio que ajudei nisso. Mas é o seguinte. Então, essa apresentação que teve na E3, galera, ela foi patrocinada pela Epic Store. Epic Store que vocês sabem que está aí numa política bem dramática, né? De pegar jogos e deixar exclusivos pra PC, coisa que eu não aceito, não acho legal e não pretendo participar disso, né? Por enquanto. É a minha impressão no momento. Não achei muito legal essa postura da Epic Store que ela vem fazendo. Dito isso, eu também, eu não fui o único. Na verdade, muita gente tá meio que hateando a Epic Store. Eu não chego a hatear, mas eu simplesmente não gosto. Não acho legal a forma com que eles estão trabalhando. E tem gente que pensa que nem eu, incluindo a Syrinx, né? A esposa do Red, que participa da produção do Terraria também. E ela fez uma entrevista meio que dando uma alfinetada na galera que tá deixando a Steam e indo pra Epic Store. Não foi nada assim muito pesado, mas muitos desenvolvedores ficaram meio assim, sabe? Meio ressentidos com a declaração dela, que eu não vou saber traduzir direitinho pra vocês agora. Mas se vocês pesquisarem aí, Terraria Epic Store, já vai aparecer, vocês já vão encontrar aí todo o background do que eu tô falando. E aí começaram a teoria da conspiração de que travaram o trailer do Terraria de propósito durante a apresentação. Mano, eu acho... Cara, eu espero que não seja. Tá ligado? É isso que eu posso falar. Eu não posso falar que é verdade, que é mentira. Mas tomara que não, velho. Porque senão seria muito escroto. Mas seria escroto ser um outro nível, porque a crítica que é a Whitney Spinks, né? Esse é o nome verdadeiro dela. O nome, a apelida é Sinks. Tava falando isso certo agora, eu acho. Sênix? Sei lá. Não foi uma coisa assim, sabe? Muito agressiva. É que o pessoal anda muito sensível hoje em dia, né? Você tem uma opinião qualquer, você fala e tem gente que fica super trigger-ed. Mas sei lá, se foi verdade essa teoria da conspiração, meu Deus do céu, né? Mas um motivo pra ficar meio irritado com a Epic Game Star. Mas tomara que não. Tomara que tenha sido só uma coincidência. Uma triste coincidência, né? Enfim. Quis trazer essa teoria aí só pra brincar um pouco, mas não fiquem com raiva, não vão xigar ninguém por causa disso, ok? É o momento chapéu de papel alumínio. A gente não precisa levar isso adiante, é só uma zoeirinha aqui. E é isso aí, né? Conforme for saindo novas novidades, acabei de pesquisar de novo aqui o Twitter. Ninguém tá falando de novidades oficialmente, não saiu nenhuma postagem específica. Mas acho que logo, logo sai uma postagem no fórum ou em algum lugar, dando mais detalhes do que a gente viu aqui. E aí, se eu achar interessante, se eu achar que tem conteúdo, suficiente novidade, suficiente pra trazer mais um vídeo pra vocês, eu trago, beleza? Desculpa aí se ficou muito longo o vídeo, meio enrolado. Eu não tenho o costume de fazer esse tipo de vídeo, eu faço muito de vez em quando, então por isso que deu uma enrolada, uma engasgada aí. Mas espero que vocês tenham curtido e que vocês estejam no hype pelo Terraria 1.3.6 ou 1.4, a gente já não sabe mais. Deixa aí nos comentários do vídeo o que vocês esperam de ver nessa nova versão do Terraria, o que vocês acham que deveria ter ainda, beleza? Vamos conversar aí sobre o jogo, vamos criar teorias, vamos colocar o chapéu de alumínio ou não, não sei. E ver onde chega e quem acerta e quem erra, né, as predições sobre o que mais essa versão do Terraria vai ter, né? Como que vai ser o modo Master? Eu acho que esse é o ponto mais duvidoso, assim, que a gente tem mais dúvida. Como que vai ser? Eu te pergunto, o que você acha que vai ser? Escreve aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!